Gatinha Eu vou te dar muito amor, vou te amar do meu jeito Se você quiser, seja minha mulher, eu aceito Eu vou te dar muito amor, vou te amar do meu jeito Se você quiser, seja minha mulher, eu aceito Gatinha, você deixou minha cabeça louca, por favor, deixa eu botar Minha boca em sua boquinha, minha boca Gatinha, você deixou minha cabeça louca, por favor, deixa eu botar Minha boca em sua boca Eu vou te dar dinheiro pra você gastar Eu vou dar minha casa só pra você morar Eu vou te dar muito amor, vou te amar do meu jeito Se você quiser, seja minha mulher, eu aceito Eu vou te dar muito amor, vou te amar do meu jeito Se você quiser, seja minha mulher, eu aceito Ai gatinha, você deixou minha cabeça louca, por favor Deixa eu botar, deixa eu botar Ai minha boca em sua boquinha Gatinha, você deixou minha cabeça louca, por favor, deixa eu botar Minha boca em sua boca Eu vou te dar dinheiro pra você gastar Eu vou dar minha casa só pra você morar Eu vou te dar muito amor, vou te amar do meu jeito Se você quiser, seja minha mulher, eu aceito Eu vou te dar muito amor, vou te amar do meu jeito Se você quiser, seja minha mulher, eu aceito Vamos te amar Vamos acabar te aclareando o dia Que é, tô ali e já vou, tchau